que reforça essa necessidade dos Estados atuarem urgentemente para combater essa influência indevida das corporações na tomada de decisões do governo. Então, além de tudo que a gente está falando, das práticas comerciais, a importância da gente combater a interferência dessas corporações na formulação das políticas, na implementação das políticas que deveriam servir ao interesse da população e não dessas corporações.